Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hello, sexta-feira! Hoje vamos começar um vlog então pra vocês da nossa sexta-feira. Tô aqui, tomei banhinho, vou secar meu cabelo agora com a minha secou-voa secadora maravilhosa, que tem vídeo aqui no canal. Quem ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, que a gente mostrou bem como que eu escovo ela, mostrou o resultado do meu cabelo com ela. E eu vou secar então meu cabelo e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso. Eu sempre gosto de misturar os produtos, os leave-ins, eu não uso sozinho, né, eu tenho vários. Eu não uso sempre o mesmo, eu gosto de ir trocando, igual o shampoo, o condicionador, cada dia eu uso um. Eu vou usar esse Unique One, que é 10 em 1, né, tem vários e vários benefícios. Inclusive ele é protetor térmico, é super importante usar um protetor térmico antes de usar o secador, como eu falei lá no outro vídeo. Ele é aquele Lotus Flower, dou uns dois pumps desse aqui. E junto eu vou usar esse aqui, que é o Too Chic. Esse aqui eu nem sei, nunca tinha ouvido falar com a marca, eu comprei na TJ Maxx por R$5,99, que é um Brazilian Keratin and Argan Oil Styling Mist. Ele também tem vários benefícios, ele tem Moroccan Argan Oil, tem queratina, né, como eu falei. Então eu vou misturar ele junto aqui. Também dou dois pumps, ele é mais gravadinho e transparente. Aí eu faço assim, misturo eles e faço no comprimento do meu cabelo. E aí depois eu separo por mechas pra poder secar o cabelito. Agora eu vou secar e depois eu mostro o resultado do meu cabelo pra vocês. Ó, aqui está o resultado do cabelito. Eu não sequei completamente, né, como eu sempre faço, mas bem lisinho. E hoje em dia tá um pouco úmido, então ele tá bastante frizz. Mas eu amo secador, maravilhoso. Eu demoro um pouco mais porque eu sou bem, tipo, eu deixo ele bem escorrido assim. Então eu passo várias e várias vezes na mesma mecha e separo em mechas pequenas. Mas quando eu não tô afim, assim, de secar o cabelo, não tô com paciência, eu demoro uns 10 minutos, como eu já falei pra vocês no vídeo. E agora eu vou passar os meus creminhos no rosto e vou mostrar pra vocês. No banho eu já passei sabonete. E como eu não usei nada, à noite eu só passei cremes e coisa, eu não vou usar o tônico hoje. Eu vou usar essa essência aqui, essa enzima da Dior. É a Capture You New Skin Effect Enzima Solution. Eu aplico ela nos dedos e aplico no rosto. Ela retira as células mortas e ela também é boa pra receber, tipo, pra preparar a pele pra receber o sérum. Então eu tô gostando bastante dela. Ela não é grudenta, ela fica bem, bem gostosinha, assim, no rosto. Eu passo assim, com as mãos mesmo, em todo o rosto. Ou pode passar com algodão. E aqui diz também que tem outra opção pra usar ela, que é botar ela no algodão e fazer, tipo, uma máscara no rosto. Vou testar outro dia e depois eu conto pra vocês. Seguindo, eu passo o meu creminho para os olhos, que é o Age D'Alay Advanced Eye Treatment, da Dior também, Capture You. Eu comecei a usar agora esses produtos, assim, mais anti-age, né, porque a pessoa já vai fazer 25 anos. Então minha cunhada sempre disse pra mim que essa era a época de começar a usar esses produtos mais anti-idade. Então eu aproveitei e comprei, né, pra começar a usar. Eu coloco uma gotinha e espalho nos dois dedos. Ele rende bastante. Eu vou aplicando aqui no contorno dos olhos. Depois eu dou uma massageadazinha assim. Vocês estão vendo que eu tô com bastante olheira, né, porque é porque eu tava com um pouco de insônia e eu tava dormindo mal, mas ela tá melhorando aos pouquinhos. Pronto, está seco. Agora eu vou aplicar o serum que eu também comprei, que também é a entidade, que é o Youth Activating Concentrate Advanced Genifique, da Lancome. Vamos produzir a Lancome. O hidratante que eu tenho ali é da Lancome também, que vocês já conhecem. E ele tem esse botãozinho aqui que você aperta e aí só esse aqui já dá pro rosto todo. Ele é bem gostosinho e ele seca super rápido também. Eu passo aqui embaixo também. Cada dia eu uso um hidratante. Eu tenho esse aqui, o Protein Poly Petite Cream, da Drunk Elephant. Tenho o Hidrazen, da Lancome. Tenho o Hydro Boost, Water Gel, da Neutrogena. Mas hoje eu vou passar o meu da Lancome. O Hidrazen já tá quase acabando e eu estou usando um pouquinho pra não acabar. Ele é bem gelzinho, bem gostoso também, bem levinho de aplicar. Maravilhoso. Depois dele, eu venho com o meu protetor, que vocês já estão cansados de ver. E termina o meu, minha rostina. Meu protetor é o Everyday Sunscreen. Tá super guppi? Eu aplico isso aqui no outro. E depois eu só passo um lip balm, porque a minha boca não seca. Estou precisão de lip balm. Os meus estão todos acabando. Olhem a pele antes, olha como é que ela tá. E olhem depois. Esse protetor, ele dá uma iluminada muito boa na pele. Com carinha saudável. Olha aqui, olha o brilho da pele. Maravilhoso, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprontar, né? Óbvio, né? Que a gente é desses. Eu encasquetei, coloquei na cabeça, que eu queria fazer um mousse de chocolate branco. E é isso que a gente vai fazer agora. Nunca fiz, mas a gente vai procurar uma receita na internet novamente. E vamos ver se vai dar certo. Tem que dar certo, né? Agora a gente vai lá fazer e mostra pra vocês todos os nossos processos. Conta, o que você tá fazendo aí? Tô testando pra ver se funciona esse fone de lapela que a gente tem. Faz muitos anos que tá ali guardado. Tô testando pra ver se fica melhor com o fone. Porque lá onde a gente grava, ó, como é meio grande, fica bastante eco, né? Então, às vezes, um fone de lapela, às vezes, pode ser que é melhor. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer vídeos pro Instagram dele. Então, quem ainda não segue ele lá no Instagram, segue lá. Porque ele está com vários looks maravilhosos. E ele, como é um sneakerhead, assim que fala, ele vai começar a fazer view dos tênis que ele tem, né? É. Começando pelo mais novo que chegou ontem, né? Que eu tava ansioso pra chegar. Então, corram lá no Instagram dele. Sigam ele. E, provavelmente, quando esse vídeo sair aqui, você já vai ter postado o vídeo? Ou não? Acho que não. Não? Não, mas quer dar um spoiler? Falar qual que é? Tu que sabe? Só pra falar que é do Travis Scott. É um tênis do Travis Scott da Nike. Isso. Quem quiser ver o review dele, corre lá no Instagram dele. Já segue. Se ele não tiver postado o vídeo ainda, segue igual, porque tem vários looks incríveis lá. E vai começar a fazer seus tênis. Isso vai ter muito conteúdo lá. Legal. Isso aí. Agora, vamos lá fazer o que interessa? Vamos. Muito obrigada. De nada. Ó, tô aqui vendo um vídeo no YouTube pra ver como é que faz. Eu tinha achado essa receita aqui. Com tudo gostoso. Porém, vai ruim. E não tá especificado ali se vai só clara ou a gema do ovo, né? Aí eu fui procurar um vídeo. Aí achei aqui, tô fazendo. Ele colocou ali que a receita são quatro ovos. A gente vai usar a clara, a gema. Eu já separei aqui. Vamos usar ela depois pra outra coisa. Fazer uma torta de pão, acho. Uma invenção, hein? Vamos ver o que vai dar. O chocolate tá aqui. Eu vou botar ele pra derreter em banho-maria. A gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite também. E vai precisar de açúcar, que eu ainda não peguei. Então eu vou derreter o chocolate. Então, são 225 gramas de chocolate. Uma caixinha de creme de leite é... Ou 3 quartos, 4 quartos. Então agora eu vou fazer aqui e eu vou mostrando pra vocês. Já coloquei o chocolate aqui. Eu coloquei 250 gramas em vez de 225. Tô esperando aí esquentar a água pra começar a mexer. E o açúcar, ele é 3 quartos de açúcar, tá? Eu vou colocar aqui e depois vamos começar a bater o ovo ali com o açúcar. Vou jogar todas as claras aqui. Ele falou ali que não é pra colocar todo o açúcar, né? Colocar um pouquinho. Metade agora e metade depois. Agora deu. Eu vou bater aqui e vou mostrando pra vocês. Eu não sei se deu certo, parece que o dele ficou mais areado. Areado é bom, né? Areado. Aqui tá o chocolate derretido com creme de leite. Eu vou tacar ele aqui e vou ir mexendo. Deus queira que tenha dado certo. Se não der, a gente vai comer assim mesmo, né? Né? Né. Ah, meu Deus, tem que me ajudar aqui. Foi pouco chocolate. Pois é, mas foi aquele mangueiro. Olha, não sei se deu certo. Vamos voltar pra gelar, se eu acho que Deus quiser. É pra ter ficado mais amarelo, né? Mas... Ai, ai. Olha, gente. Eu gosto como se deu certo ou não. Próximo, não sei. Eu vou fazer umas raspas e uns pedaços de chocolate. Meu tem sim. Eu acho que a gente vai botar pra gelar. Depois, vamos ver. Deu certo. Ai, gente. Pra utilizar as gemas que sobraram, né? Do nosso mousse. Eu vou fazer uma torta de pão. Sei lá, eu inventei aqui. É tipo aquela que eu faço com... Que eu ensino nos meus stories. Que é o pão de forma. Ai, você faz tipo o sanduíche normal. E ai, coloca o creme de leite na gema com orégano e bota em cima. E bota no micro-ondas. E tipo, isso que eu vou fazer, mas eu vou botar no forno. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Daí, eu já cortei aqui. Eu cortei todas as bordinhas. Daí, eu coloquei aqui. Eu vou colocar maionese ketchup. Vou colocar mortadela e queijo. Daí, eu vou colocar outra camada de pão. Daí, eu vou ver se eu vou colocar mais camadas ou não. Por enquanto, eu vou fazer só duas. Se couber, eu vou botar mais uma. E aí, eu mostro pra vocês. No fim, deu uma camada só. Senão vai ficar muito alto. Eu fiz o sanduíche normal. Pão embaixo, mortadela, queijo. Aí, maionese ketchup, né? E pão em cima. Agora, eu vou fazer a mistura aqui. Vou mostrar pra vocês. É bem simples. Pode ser com um garfo mesmo. Eu vou pegar o creme de leite aqui. Vou colocar um pouquinho e vou misturando. E bate assim mesmo. Aí, depois a gente coloca o orégano e coloca lá em cima. E vamos colocar no forno pra ver. Eu sempre faço no micro. Mas vamos ver como é que fica no forno. Acho que vai dar na mesa. Botei o orégano e coloquei aqui na forma já. E vamos colocar no forno. Vamos ver como é que vai ficar. Essa engenhoca aqui. Ó. Tô colocando aqui agora. Não sei quanto tempo vou deixar. Vou deixar aí o tempo que... Até ficar bom ali. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se deu bom. Não tem como não dar bom, né, gente? Porque é um troço simples. Se deu bom ou não deu bom? Vamos lá, vamos ver se deu bom. Ai, ai. O Alisson já ia comer, já. Porque ele não ia nem esperar eu gravar pra vocês. Tirei pra nós. Eu acho que ele ficou mais crocante do que se colocassem em micro-ondas. Eu acho que essa é a diferença. Porque eu acho que o resultado, tipo, o troço é meio parecido. Hummm. Eu acho que ele ficou mais crocante. Agora a gente vai experimentar e aí conta pra vocês. Você acha que ficou bom? Eu acho. Então vamos comer. Deixa eu mostrar pra vocês. É a briga, hein. Ou esses pozinhos que eu comprei lá nos Estados Unidos. Que eu tenho até hoje. Que eu amo. Eles são as limonadas prontas, assim. Tipo, pra colocar na água. Não tá vencido nada. Nem sei aonde que veio o vencimento. Mas eu acho que não deve estar vencido, não. Pelo menos a gente não passou mal, tá tudo certo. Esse aqui, ele é de Raspberry Lemonade. Ele vem o pozinho assim. E aí tu coloca na água. É uma água com 16,9FL o azuco. O que significa isso na nossa língua, eu não sei. Mas eu tenho esse Raspberry Lemonade. Tenho Pink Lemonade, que eu amo. Tenho esse aqui. Nossa, esse aqui é maravilhoso. Esse Dragon Fruit é, se eu não me engano, é pitaya. Esse aqui é muito bom. Essa marca aqui é a do Walmart, né. Ela é mais baratinha. Mas aí tem essa Crystal White aqui também. E acho que o que eu tenho é esse. Tem bastante aqui ainda. Ah, tem esse aqui também. Strawberry Lemonade. E eu acho que é só. A minha mãe trouxe alguns também. E ela tem alguns de chá. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente guarda em potinhos assim, ó. A mãe trouxe também esse aqui. Que é Pomegranate Lemonade. Que é da marca do Walmart. E trouxe Peach Mango Green Tea. Ele não é muito bom não, né? Eu acho, né? Mas esses dois que ela tem aqui. E o Dragon Fruit igual meu. Qual tu vai querer? Temos Strawberry Lemonade, Dragon Fruit, Raspberry Lemonade, Pink Lemonade, Pomegranate Lemonade. Pink Lemonade. Não quero ver. Não gostou? Ele é meio azedo, né? É. Então, o Dragon Fruit. Ele é mais docinho. Tu quer mais docinho? Tá. Então vamos pegar o Dragon Fruit aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Boto no copo. Já abro o trocinho aqui. Abri o pacote. Aqui com o copo. Eu vou jogar aqui, olha como é que ele vem. Um pozinho normal. Então eu vou colocar ele aqui na água agora. E vejam a mágica. E aí depois eu boto o gel. Vamos ver se você vai gostar. Esse é melhor. Esse é mais docinho, aquele lá. Ele é mais azedinho. Eu amo Pink Lemonade. O Dragon Fruit. Esse pretinho aqui. É que esses aqui com o Lemonade, esse Raspberry, o Strawberry e o Pink Lemonade, eles são mais azedinhos. Mas é muito bom. Como é? Vamos. Ó. Deixa eu mostrar aí como é que ficou. Hum. Vamos ver se ficou bom. É bom? Você vai ver se ficou mais seco? Hum. O que estamos fazendo, senhor? Estamos gravando. A gente já comeu e agora a gente veio aqui gravar. E agora você nem vai começar a gravar. Então, não vou dar spoiler. Vejam. Tô esquecendo de pegar o tênis. O mais importante do vídeo. Eu vou lá buscar. É. Então agora vai gravar. E depois a gente volta. Porque a gente vai fazer o quê? Guacamole. Guacamole. Ah, eu amo Guacamole. Terminamos de gravar. Meu menino é muito blogueiro. Spoiler do tênis que ele falou. Quem quiser saber mais sobre esse tênis, sobre a história desse tênis, tudo, tudo, tudo sobre esse tênis, né? Corre lá no Instagram deles e já segue ele. Já sigam ele lá. Vou deixar o user aqui. Agora a gente vai terminar aqui. Vai fazer o quê? Comer novamente. Daqui a pouco, então, a gente tá terminando aqui. Esse menino não terminou de gravar. A gente vai lá fazer mais comida. O dia de hoje foi super produtivo, né? O Lá de Salados fez vídeo, porque eu já tinha gravado vídeos ontem. Amanhã vamos ter que, provavelmente, tirar fotos e criar mais conteúdo pra vocês, porque as coisas aqui não param, né? Vamos fazer o Guacamole, que eu amo. Eu já ensinei, ó, esse Guacamole aqui. Acho que já no vídeo de tacos. Quem ainda não viu, confere, eu vou deixar aqui nos cards também. Mas eu vou mostrar pra vocês de novo, porque eu não tô obrigada, né? E quem está acompanhando a gente lá no Instagram, a gente e eu, no caso, está acompanhando a nossa saga sobre vinhos. A gente vai tomar vinho hoje? Vai? Porque eu não sou muito fã de vinho, e aí meu pai disse que eu tinha que tomar vinho, que era muito bom, sei que, sei que, eu tô tentando acostumar. Aí várias seguidoras deram várias dicas de vinhos que a gente vai procurar depois. Deram dicas de vinho rosé, vinho branco, vinho tinto também, merulô. Várias e várias dicas, e aí a gente vai tomar vinho hoje de novo. A gente toma um dia, e dá uma parada, e toma de novo, e é assim que a gente tá indo. Mas acompanha lá nos stories do meu Instagram, que a gente posta tudo em tempo real lá pra vocês. Quem que meteu os dedos no meu mousse? Não sei, quando eu cheguei já tava assim. Ah, tava. Olha aqui. Olha aqui, dá bem o dedinho ali, ó. Um dedinho de criança, tá aí. Mostra os teus dedinhos. Foi o mindinho que tu encheu aí, que eu sei. Olha a consistência, tá bom. Era uma colher pequena, só pra gente provar. Vamos ver se deu bom. Olha, não tá airado como fica a maioria, mas acho que... Não tá quem? Airado. Hum. Deixa eu ver. Nossa. Deixa eu perguntar. Que bom. Ah, pera. Ai, que carinha que tu pegou. Ah, depois tu come, só pra te provar um pouquinho. Tá ruim, por acaso? Não, tá bom. Não mete os dedos mais. Para de comer, criança. Agora você teve que comer o salgado. Era só uma provinha. Olha, você é pior que a criança. Meu Deus, eu acho que provou. Já provou. Preciso de duas vezes. Eu vou abrir ficar mais consistente. Ele tá consistente. Ele tá igual um mousse de maracujá, um mousse de limão. Só que, geralmente, um mousse de chocolate branco, ele é mais airado. Tipo, aquele chocolate bubble, sabe? Que tem umas esferinhas. Sei lá. Ah, irado, gente. Esferinha. Que tem esferinha. Procura. O que que quer dizer airado? Tá bom. Proquisa na internet. Isso aqui está provadíssimo. Façam na casa de vocês. Maravilhoso. Abre ali. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Top. A ideia que a gente sempre come... Para. Segura aqui. Tu tá incomodando demais hoje. A ideia que a gente sempre come no mercado é essa Burger House da Helma, que é maravilhosa. De meu Deus do céu. Né? Aí eu vi essa aqui, no bistec, quando a gente foi no mercado a última vez. Aí olha que é sabor alho. Muito, muito, muito boa. Tipo, pra pôr em pão. Pra fazer, tipo, pão de alho. Top. Eu garanto propaganda. Helma, patrocine. Ai, ai. Melis. Quem comprar, experimenta que é maravilhosa. Agora vamos para o nosso guacamole. Olha quem tá boicotando aí, ó. Eu. Pra tomar vinho, ó. Não tomou vinho, não. Ah, não tomou nada. Ele tá querendo tomar cerveja. A gente disse que ia tomar vinho. Agora ele abandonou o vinho. Tomou vinho, ó. Ele tá boicotando, viu, gente? Não é culpa minha. Quer tomar? Pode tomar. Vamos tomar cerveja, então. Ah, não. Ah, não. Pronto o nosso guacamole. Vamos comer, estamos bebendo novidade, né? E é isso. Vamos encerrar nossa noite por aqui, né? A gente só vai comer. E depois, de repente, assistir uma série, né? Deu de trabalhar hoje, né? E a gente tá assistindo Máquina Mortífera, né? Esperando o Globo por aí. Estamos gostando bastante, né? O nosso... Nosso... Como é que é o nome dele? O... Eu, a Patrícia das Crianças. É muito engraçado. É. Né? E o osso também. E é isso. Esperamos muito que você tenha gostado desse vlog. Qualquer dia desse a gente volta com mais um vlog aqui neste canal. Estamos fazendo só vlog da comida porque é só isso que a gente tá fazendo na quarentena mesmo, né? É só o que a gente tá fazendo, comendo. É. Qualquer dia desse a gente faz um vlog mostrando hoje, né? Mostrando a gente trabalhando, né? Criando novos conteúdos e tal, quem sabe? Mas é isso. Esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Se inscrever no canal pra receber as notificações sempre, compartilhar o vídeo novos. Curtir o vídeo, compartilhar pra gente chegar cada vez em mais e mais pessoas. E seguir a gente no Instagram, vamo? Beijinhos. No coração. E até a próxima. Tchau! Vem, levanta aqui. Então é isso. Então estamos assistindo Máquina Mortífera. Como eu falei. Top. Eu, Patrôs Crianças, é muito engraçado. E o outro cara também, que é o Rix, também é muito engraçado. Né? Muito bom. Muito bom assim. É. Tem no Globoplay. E é isso. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Qualquer dia desse a gente volta com mais um vlog aqui neste canal. E essa merda não está focando em meio. Eu me achou. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Estamos fazendo sua vlog da comida, porque é só isso que a gente está fazendo na quarentena mesmo. É só o que a gente está fazendo comendo. É. Qualquer dia desse a gente faz um vlog mostrando hoje. Mostrando a gente trabalhando, né? Criando nossos conteúdos e tal. Quem sabe? Mas é isso. Qualquer dia a gente volta com mais um vlog aqui neste canal. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Se inscrever no canal para receber as notificações sempre com botar vídeos novos. Curtir o vídeo. Compartilhar. Para a gente chegar cada vez em mais e mais pessoas. E seguir a gente no Instagram. Tá bom? Beijinhos. No coração. E até a próxima. Tchau. Tchau.